Hello my brothers, let's go for the nipple piercing. E aí rapaziada, vamos agora a uma aplicação de piercing no mamilo, vou explicar a vocês um passo a passo. Então pessoal, iniciando agora essa aplicação do piercing do mamilo em free hand, ou seja, mão livre. Primeiramente a gente higieniza bem o local com álcool 70. Depois a gente posiciona os dedos indicador e polegar, pinçando para firmar o bico. E aí colocando o catéter no início do bico do peito, olha só, bem rente. A gente vai empurrando devagar até atravessá-lo completamente na horizontal. Daí pronto, já passamos o catéter. Agora nós vamos passar a joia. Corta a ponta do seu catéter para facilitar, porque geralmente ela é mais estreita. Havendo encaixado a joia no início do catéter, é só você empurrar devagar, de maneira que a joia atravesse por completo o bico do peito. E aí você finaliza o procedimento, está rachando a bolinha, que vai estar presa a uma pinça, óbvio, para você ter firmeza. Finalizou aí, só soltar a sua pinça. E já temos aí o piercing do mamilo, que muitos desejam. I never stopped to see you cry. I never listened to your tears and praise, oh no. I never stopped to see you cry. I never listened. I never entended. Transcrição e Legendas Pedro Negri